Eu vou poder entrar lá na Beto Nacional e botar 100 no Atlético Paranaense, porque se acontecer algo absurdo, pelo menos eu não fico tão puto, entendeu? Vou estourar uma graninha. Isso aí é uma coisa que o povo faz, mas eu não consigo postar contra o Flamengo, não consigo, não dá. Cara, o que fodeu nós jogadores foi quando inventaram esse negócio aí. O Cartola? É mesmo, já ouvimos isso antes. Cara, uma vez vieram perguntar o Cartola, eu falei numa entrevista, eu falei pra puta que pariu que isso aí, porque aí todo mundo virou treinador. Aí eu vou lá, faço um time, muitos torcedores, vamos botar aí, do Flamengo, escolhiam o time e botava jogadores que iam jogar contra o Flamengo, né, porque tu virou um treinador. Aí um dia o cara foi me cobrar lá no Cruzeiro, cara, tu não jogou nada no teu Cartola, no meu Cartola. Eu falei pra puta que pariu, não me bota no teu time, porque eles criam uma expectativa em cima de ti, tu não sabe, e vão te cobrar depois. E vão te cobrar depois. E aí quem fez o Cartola monetizou, puta, deixa os caras mais loucos ainda. Ela ganhou uma televisão, pô, vocês estão dando milhões pra isso, vocês estão brincando com a cabeça de vocês. Então, cara, quando inventaram o Cartola, agora acalmou, eu acho que acalmou, mas os caras cobravam pra caramba o jogador, eu te botei no Cartola, redes sociais, te botei no Cartola, tu me fudeu. Eu já ouvi história de jogador que não queria fazer falta pra não perder ponto no Cartola. Ah, vi também, vi, tá louco. Olha o ponto que chegou, cara. Não, você foi completamente bizarro. O que eu já vi é que não dá pra dar nome. Não, 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 não.